Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Quero Te Contar. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a transformação da ex-fazendeira e atriz Lidy Lisboa. Ela está irreconhecível. Vamos para o vídeo. O que acharam da transformação? Mudou muito, né? Ela ficou mais bonita do que já é. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês sobre o novo visual dela e também não se esqueçam de se inscrever e deixar o like. Até o próximo vídeo, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri